Ó, nós vamos direto pra sessão da Câmara, hein? Porque hoje é terça-feira, dia de sessão dos vereadores e lá está a Ana Cristina. Bom dia, Ana! Olá, Isael! Olá, você que acompanha o TVC agora. Pois é, estamos acompanhando aí mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. E na sessão de hoje, o comandante da Polícia Militar de Três Lagoas usou a tribuna da Câmara para agradecer a ajuda, o apoio de um recurso que o Legislativo está doando, está repassando para o 2º Batalhão da Polícia Militar. Comandante, esse recurso será utilizado pra quê e qual é o valor? Esse é um recurso de R$ 650 mil que será utilizado em reforma e adequações do prédio e também a aquisição de imobília e equipamentos de informática. Quando que as obras iniciam-se? Então, agora nós temos a parte administrativa, né? A parte que a Câmara repasse esse recurso para o Executivo e o Executivo para o Conselho. A partir do momento que o Conselho nos der o sinal verde, nós já temos um plano de trabalho e já começamos com as obras. Se faz necessário essas obras? Se faz necessário. A todo momento nós temos que buscar a modernidade. e ele vai trazer a modernização do nosso prédio e um atendimento melhor aos policiais e também ao cidadão que vai ao batalhão e precisa do atendimento. Obrigada, comandante. Muito obrigado, um bom dia. Está aí o comandante da Polícia Militar de Três Lagoas falando desse apoio, desse auxílio financeiro que o Legislativo está fazendo para o 2º Batalhão da Polícia Militar. Houve uma sobra de recurso do Duodécimo, do dinheiro que a Prefeitura repassa para a Câmara e essa sobra, por sua vez, está sendo repassada para o Conselho da Comunidade que vai fazer o repasse para o Governo do Estado que vai destinar o valor, então, para essas obras, essas melhorias no 2º Batalhão da Polícia Militar. Eu volto aos estúdios. Obrigado.